O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou nesta quarta-feira que os homossexuais podem ser proibidos permanentemente de doar sangue se isso comprometer o estado de saúde de seu país. O Alto Tribunal Europeu, com sede em Luxemburgo, determinou que para isso é preciso provar que essas pessoas estão expostas a um risco elevado de contrair doenças infecciosas graves, como HIV. Também caberá ao país em questão mostrar que não existem técnicas eficazes de identificação ou métodos menos coercitivos para garantir um alto nível de proteção da saúde dos receptores. O Tribunal Europeu respondeu a uma questão colocada por uma corte administrativa de Estrasburgo, na França, depois que um médico recusou o doador francês que tinha mantido relações sexuais com outro homem e levou o caso a um tribunal local. A lei francesa proíbe permanentemente a doação de sangue dos homens que tiveram relações sexuais com outro homem. Uma determinação comunitária também indica que as pessoas cuja conduta sexual representa um alto risco de contrair doenças transmissíveis pelo sangue são permanentemente proibidas de doar, lembrou o Tribunal Europeu. Na sentença, os magistrados declararam que a corte de Estrasburgo deverá determinar se um homem que teve relações homossexuais está exposto a um elevado risco de contrair doenças infecciosas graves transmissíveis pelo sangue. Para isso, as autoridades locais terão que levar em conta a situação epidemiológica no país. O Tribunal Europeu também afirmou que quase todas as contaminações pelo HIV foram causadas por relações sexuais e metade das novas contaminações afetam homens que tiveram relações sexuais com outros homens. Os dados, que compreendem o período entre 2013 e 2008, também apontam que os homossexuais têm uma porcentagem de contaminação por HIV 200 vezes superior à da população heterossexual francesa.